Historinhas da Pitty em O Lobo da Páscoa E a historinha começa assim Tadinho dele! Suspirou Claudoca ajeitando o lençol debaixo da cabeça Tadinho nada! Exclamou Meimei virando na caminha Só mesmo você para ter dó do lobo mau Mas no fim ele sempre entra pelo cano Explicou Claudoca Seu coelho só fazia rir Toda vez que contava alguma história que tinha o lobo mau no meio Claudoca se emocionava Por que ele soprou e soprou as casinhas dos porquinhos? Por que não foi embora logo e comeu outra coisa? Será que não tinha a casa de um amigo aonde ir almoçar? Nem uma mãezinha? Perguntou Claudoca ao pai Sei não, Doca! Agora dorme, vai! Respondeu o pai já apagando a luz do quarto Pois eu acho que o problema dele é pura solidão Suspirou Doca fechando os olhos Claudoca não se conformava com aquela situação Passou a noite rolando para lá e para cá na cama Até dormir de cansaço No sonho veio a ideia e pela manhã ela acordou de um pulo chamando o irmão Meimei levanta logo, tive uma ideia genial Meimei não estava muito a fim de ouvir os planos fantásticos de Doca Mas a gritaria foi tamanha que o coelhinho não teve como continuar dormindo Doca puxou o lençol do irmão Toda animada e soltou o verbo Vou encontrar o lobo mau e levar para ele uma cestinha bem recheada de gostosuras da terra dos coelhos Cenouras, bolos, ovos e bombons de todos os jeitos Sucos e tudo o mais que couber Afinal de contas hoje é Páscoa Endoidou de vez né Doca? Onde já se viu coelho ir atrás de lobo? Não vai rolar Doca nem se incomodou com as palavras do irmão Foi correndo para a cozinha e preparou uma linda cesta de café da manhã para o lobo Com direito a laço de fita e tudo Vestiu uma capa vermelha Escondendo suas orelhas pontudas E foi toda a prosa em direção ao lado da floresta Onde todos diziam ser a morada do lobo mau As grandes árvores com galhos debruçados sobre o caminho Fizeram a coelhinha arrepiar As sombras e o vento que assobiava só fizeram aumentar o medo de Doca Que começou a lembrar do que o irmão havia dito Será que estou fazendo uma bobagem? Começou a se questionar A resposta nem teve tempo de aparecer em sua mente Pois logo uma figura peluda se aproximou dizendo Quem vem lá? Quem ousa entrar nos domínios do lobo mau? Um coelho? Berrou o animal já abrindo a bocarra para engolir o atrevido de uma dentada só Doca ficou paralisada de medo Só o narizinho de coelha tremia feito vara verde Ela não conseguia sequer balbuciar uma palavrinha para se defender Segurava a cesta com tanta força que as patinhas começaram a doer Era o fim Lobo mau foi chegando perto Pronto para dar o bote Até que seu narigão Deu sinais de que alguma coisa muito gostosa estava ali por perto Fungou Cheirou Procurou E viu que aquela maravilha vinha de uma cesta que o coelho levava Coelho não Coelhinha mesmo O que você leva aí coelhinha? Troutoutrou-se um presentinho de papapáscoa para o senhor seu lobo Conseguiu dizer a coelhinha com muita dificuldade O lobo arregalou os olhos que já eram grandes Ainda mais Chegou pertinho de Doca até a coelhinha sentir seu bafo quente Pra mim? Só pra mim? Você que fez? Ai que delícia! Exclamou todo feliz e saltitante Em dez minutos o lobo comeu tudinho que Doca tinha levado para ele Lambuzando-se de chocolate como uma criança Doca ficou de queixo caído Pois nunca tinha visto alguém comer com tanto desespero Barriga cheia Lobo mau olhou para a coelhinha e agradeceu Com lágrimas nos olhos É a primeira vez que alguém me dá um presente Obrigado senhorita coelhinha Doca não se fez de rogada De onde saiu isso tem muito mais Vamos lá em casa tomar um chazinho com biscoitos de chocolate? Quer saber? Lobo mau foi Comeu e repetiu Fez amizade com todos da terra dos coelhos E de outras terras também Deixou de viver sozinho E parou de assustar menininhas e suas avós Porquinhos e outros bichos De vez em quando Até ajuda os coelhinhos a entregar os ovos de Páscoa Então Se você vir duas orelhonas Uma bocona com grandes dentes E olhos enormes passando pela sua casa na Páscoa Já sabe É o lobo Lobo de Páscoa de verdade E foi assim Que essa história chegou ao fim Palma pra historinha Palma pra historinha Que ela é Uma gracinha Hora do beijinho E o beijinho especial de hoje Vai para o Luan Matheus Beijinho E agora é a sua hora de participar Se inscreva no canal Curta os vídeos Compartilhe Participe pelas redes sociais Ou mande um e-mail pra gente Essa foi a leitura De uma das historinhas Que faz parte do livro Histórias de Páscoa Escrita por Valéria Belém Com ilustrações de Adriana Mendonça Da editora Companhia Editora Nacional Até a próxima historinha Tchau, tchau Tchau